no clássico E aí, beleza pessoal, buga o game, quase o vídeo Se não está aqui na parte 5 se não me engano é parte 5 Resident Evil Remake, HD Remaster É o Remaster do Remake Vamos ver que tem a versão PS4, PC Acho que tem uma versão de PS5 Acho que é um pouco melhorado Meu Deus não está doendo Cargo Cargando Fede 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 Puxa assim por que né, vou guardar aqui vou pegar, vou fechar do crank acho que não, liga o corredor e guarde o crank no baú entre pela porta anterior somente, oh cacete entre pela porta, pega somente os dois de dominação entre o corredor e guarde o crank, então bom, entre pela porta anterior, avós para o corredor eu acho que nem vou usar essa chave também, acho que essa chave nem vou usar vai junto com a escopeta aqui pode ficar a porta anterior avanço para o corredor e entre pela primeira porta avanço para o corredor, avanço para o corredor, avanço para o corredor e entre pela primeira porta avanço para o corredor e agora qual corredor tem dois lados avanço para o corredor caraca e somente os dois frentes diminuindo igual entram e a próxima porta gente de coisa né Vou pegar aqui ainda não, porque a gente não tá falando de pegar nada. Se eu fosse uma foto, vai até o final e veja assim, né? Tem Rico. É Rico! É Rico! Já vai pegar isso. Enrico! 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 Vou botar o fim e veja a cena. É você, Jill? É aquela voz de Enrico? Enrico! Enrico! Você está vivo! Enrico! Você está com alguém, Jill? Não, mas por que? Enrico! 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 Eu vou estar morto por estar morto, também, perguntou a minha vida dos cobertos. Já foi no coração? Nem na cabeça, já foi no coração já, meu irmão. para arrancar o suco de coração pega o resgarrão grande no corpo dele e volta para o corredor do baú cuidado com o franco é bonito meu deus, susto, filho da puta caralho, vai tomar no c... pra caramba, eu me assustei com... morreu? morreu caralho, bicho do cara, essas forças para abrir a porta, filho da puta co é isso aqui, não? não... não, não! não, não! Amém. Vou pegar esse item aqui mesmo. Ai, caramba! Estou fechando muito errado. Eu acho que vou precisar dessa porra e vou pegar. O que é isso? O que é isso? Agora estou morrendo contigo, só os da mansão estão morrendo contigo? Ah, esses daqui são mais coquinhos? Tem um negócio da pedra, provavelmente vou ter que desviar aqui. Tem que encontrar onde está o baó, talvez vou pegar serviço de novo. Está cheio de coisa mesmo, vou pegar um serviço. Vai ter bicho? Acho que não, que é a área segura. Vamos levar isso aqui também. Vamos ver se eu salvo aqui. Vou salvar o tanto de save que tem aqui. Tem que encontrar o zola? Tá, deve estar zola pra caramba. Mas é a primeira vez depois de anos que estou zelando ele. Então eu estou zelando sossegada. Fijão depois a gente faz. Fijão no caso, pago pra pegar os bagulhos lá antes de duas horas. Aqui. Fijão no canto no final do corredor. Entra pela porta. Fijão no canto no final do corredor. Entra pela porta no final do corredor. Volte pela porta. Tem que usar, né? Eu acho que vamos ver isso Cuidado com os ramos Vai bater o final do cantor e volta para a porta para desviar da pedra Vai bater o final do cantor Pedra, é uma pedra, vamos fumar essa pedra Já foi uma erva, volte para a porta, pega a munição, já tive no lugar em que a pedra está A gente põe falta a volta para ser enviado, matas da manhã, corte Então vou usar 12 mais mesmo Ainda bem que eu salvei Nossa, se me engano é uma alanha, lembra que é a alanha, eu resolvi a alanha Olha o tamanho dessa porra Fica da ponta vagabundo É, só que cuidado Então, o cara Já serve aqui Vou ter que usar aqui E tem outra Ai, aranha Fica da puta Me dá uma mordida Pô Pô Três alanha Essa parte aqui vai cobrar isso aqui É obrigado a matar E aí Eu vou ter que ir com ela E aí 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 Eu preciso dessa erva Ah, dá pra eu voltar E guardar as coisas Guarda essa faca Melhor, mais segurança Esse bicho some né? Automaticamente Não sei se vai ter hunter Tem que tomar cuidado Não vou salvar não Que é bom dar um tempo Olha que legal Não sei se vai ter Mas não sei se vai ter Não sei se vai ter Mas não sei se vai ter E aí E aí E aí E aí E aí E aí A volta vai ter, não tem que ir Ai mas é bem diferente, ele é igual e diferente ao mesmo tempo né. Mais nada aqui não. Eu acho que a lança é a lança, mas acho que é só com o Chris que vai ter aqui. Tem que jogar com o Chris também, a gente vai jogar com o Chris também. Essa aqui já tem. Eu peguei o Zezanel três vezes na parede para entrar para a raiva façada. Três vezes. Uma. Uma. Duas. Três. Tente para passar de meada. Pegue um fortuna. A pedra é estável. caramba valeu já veio assim nossa carai vai se foder pedra do... não no outro você tem que coisar para poder tirar a pedra para poder a pedra coisar nesse aqui nas pedras foi direto nossa quase me engano velho aqui não tem nada acho que é o spray parece um referente eu quase não uso esse negócio aqui no começo o lugar em que é a pedra está na porta agora empurrei para a pedra vermelha e eu usei aqui a zona planta aqui é a pedra vermelha aqui ó o e o eu até sei que tem que fazer isso aqui é óbvio é óbvio se a Ju ficar na posição certa né Ju o caminhão também não ajuda o final dá para desencostar a level para o ciclo no centro da sala duas vezes e fim é uma vez agora que ela tem que tirar ela aqui óbvio aqui óbvio e aí e aí e e enfim coloque no lugar do lado de estátua Orça aqui Ah mas acho que vou ter que voltar lá Coloca no bloco do lado da estrada Pegue o cylinder E volte ao corredor do baú Entre pela porta ao lado da estrada E entre pela próxima porta Pega o shaft com o menu construindo Para meter o sum do shaft Coloca o de volta no painel Insira o código Ah beleza Eu vou colocar aqui Já vou inserir lá Já peguei antes na ravela Eu podia ter deixado mesmo Agora onde que é aqui Agora vamos pegar save de novo Quando a gente for agora vamos pegar save sim Pior que ta tampando Tampando aqui né O barulho, é só as armas Os barulhos aqui Tampando aqui Com os Hunter agora O problema é que tipo A câmera você vai para um lado e vai para o outro É meio ao contrário É E o Shaohai ganhou lá o torneio lá de novo Um checkoff que é novidade A gente sempre ganhou do ETI na final Só que o ETI da outra vez O ETI da outra vez Deu mais trabalho agora O Shaohai Passou e tratou todo mundo Acho que não perdeu uma O Shaohai é bom pra caralho Nossa senhora Puto maluco Ele e a caixa dele com a caixa dele Veio até de tomar azul trem Ele teve um monte de aprendiz Shaohai seus aprendiz Não tinha um sapo gigante aqui não É Não teve o Hunter aqui No alto no casco eu tinha Já que acho que eu acabei colocando Não sei que ele não faz É pra colocar normal Mas nada pra gente já é o normal O negócio é se eu faço coagiu de novo com crush Ah não acho que vai ser coagiu mesmo Tem que coagiu é mais boa Tá chegando Tá chegando Tá chegando Agora eu vou salvar aqui de novo Eu vou salvar mais duas vezes Seguidas Ah não não Ah eu vou salvar sim Vou salvar duas vezes Então vou salvar de novo Olha o tanto de Reebok que eu tenho E levar onde tava É Eu tô com esse Reebok que eu fiz o bagulho lá Do Do Sheetendine lá Pra colocar mais ele tá a caixa E aí eu fui fazer esse negócio Colocar bastante bala Que eu não preciso ficar Colocantar aí o jogo no crash Tem que ter mais bicho né Eu acho que no outro era pra ter mais bicho velho Não tá tendo tanto bicho quanto eu gostaria Ai Ai eu ia ter colocado no outro de cima Que eu ia colocar velho Viu por uma mula Eu tenho acho que uns dois Hunter aqui velho Quatro Dois Dois Três 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 Gil Barry? Thank God You're safe You too Jill A noise I heard brought me down here but I didn't expect to find a place like this Você tem alguma ideia sobre o que pode estar no baixo? Há apenas uma maneira de descobrir. Eu acho que eu pulei a cena sem querer. Ainda bem que eu salvei. Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu pulei a cena sem querer. Ah, porque eu vou apertar pausa. Dessas épocas ainda tinha que apertar pausa. E só cortar o cutscene. Ai, caramba. Perdeu uns minutinhos. Vai ver que eu tenho que fazer andar até de novo. Vai ver do nada parece um hunter. Eu ia ficar meio... Que cara que é isso? O jogo tá me trunzando. Agora, eu ветro todo estado Sorry. Eu estou esperando onde está. Cadá tudo pode ficar até de novo. F Así que... Tinha todas partes são todas as vergonas. Tade a semana bem... Tate. É uma máquina onde vai perder O que é isso? Vamos lá. O que é esse som? Pode ser um personagem. Ainda bem que eu olhe. E agora que caminho que é? A dor é guarda e ela está no baú. Entra pela próxima porta. Quer ir pra cá? Ah tá, acho que ela é o... Deu o baú, ó. Deixa eu passar por nele aqui mais fácil. Vou passar aqui e descer o baú desse aqui, ó. Tem guarda esse crank. Quer aparecer a escada, velho? Tem gente que vai fazer a porta. Tem gente que vai fazer a porta. Paz. Paz? Até depois eu acho. Ah tá, acho que eu já se lembrei. Acho que a gente vai ter que fazer. Só para guardar o negócio aqui né. Bundau. Olha aí Bundau. E aí já teve novamente. Olha aí. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Barry. Barry, filho da puta. Tchau. 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 Beleza, vamos fazer esse bagulho do gelo da porta lá. Não vai pra cá não, poderia ir pra cá, acho que seria mais fácil que tivesse escada. O velho já me abandonou. O velho já me abandonou. para ela derrubar ela, ela fica enchendo o saco agora tenho que achar essa porta onde fica essa porta? vai vai para cá já sei onde fica vai para cá vai para cá vai para cá é bacana vai para cá eu sei que depois eu não sabia o porquê que tem se vai escravar dela agora acabou no market do outro lado da foto para ter acesso uma espécie de cativeiro siga a procuração uma espécie de... é uma espécie de cativeiro siga pelo corredor alargado tomando cuidado com as covas pegue outro dirige box e examina para encontrar o stone ring e a file a família pique três notas super escudo não 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 O que é que está acontecendo? Tchau 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 é tiro de mago e não foderam aqui eu joguei pox aqui examinar anillo de piedra foto de família notas algo escrito do dor em 1967 mas isso aqui é antigo acho que foi o primeiro experimento se não me engano do carinha lá do dono da mansão o ladaputa o Spencer seria um arrombado também é vírus tipo A para os ódios durante a célula negativa a história de ter jessica sujeito eliminado sujeito eliminado é jessica realiza vírus administrado tipo B para a história de ter giro durante a acção de células a função de um vírus positivo ao álbum que retardada câmbios corporais observa os resultados constrangestados observação impermeitiva continua que hoje a ser eliminado em 1950 acho que a família não tem aquela menina a mãe e o pai o que fizeram com a família né a menina mas é um diário em 1950 nós investimos nós não vi o miasma aliado um pouco de base daquela injeção que me emprestou não viu a mama adonde a obra levada me prometeu que nos iríamos juntas e abra escapado era só e me abra deixado aqui aí tá as datas um dia depois encontrei encontrei a mama comimos juntas estava muito contentada quando a vi sem cara em 1967 em 1967 em 1967 dentro de cada de la casa roerou a mama quizas es verdade mama ali casa de pedra duas duas l quando puerta de metal em médio moveu a mama por quatro piedras a história da coitada da lisa a história da coitada com choque eu tenho no e o e e e e a e e Caramba, aqui em dia eu vou voltar para a cabana, que cachorra, talvez. Eu vou usar a erva, vou combinar se precisar. Vou pegar primeiro e não lavar o atório para terminar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou salvar também. Ok. É que eu boto os medalhões, eu pego os medalhões e boto aqui também. Acho que eu vou pegar o medalhão já também. Vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui, hoje eu vou salvar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É daí que ela vinha para descatar a cumpa. Agora a gente tem que voltar lá para a mansão, não sei se vai ter rantar aqui velho Aqui dá uma queda de freio, o efeito aqui Acho que é para baixo Nada aqui, acho que quando você coloca no nível normal, não faço sem querer Aqui lá não está escrito no nível, está mó bagulho bizarro Acho que a Lisa aparece ali, naquela vez em vez do zumbi Opa, olha que legal A saia queda Aqui tinha outro É, acho que é um City Engine mesmo, que estava fazendo cair velho Mas aqui também vai fazer cair mesmo, aqui ó, nossa ceia Acho que aqui é muito bem feito né, então Vamos lá É muito complicado É muito complicado Um grande Eu não vou matar porque é difícil matar os corvos, acho que tem uma arma que eu sei que é fácil matar os corvos Deixa os corvos vivos, tem um monte aqui, não vou ficar matando nós não Ah é mal ideia Aqui é para ter dois zumbis, nem teve porque era dificuldade É que eu lembro que tinha, acho que eu joguei no normal, é aqui que eu Acho que eu joguei igual que isso, para tentar entender o que eu estou mais a história Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Vou salvar aqui, porque Aqui que, ai vou deixar servir, talvez um servir separado Que ai dá para fazer os final né Pior é fazer o laboratório tudo de novo né Mostrar os final, ai se vocês quiserem eu faço isso Deixa o servir para a gente jogar tudo de novo Apesar que a gente vai ter que fazer o final É legal É melhor eu pode deixar aqui para fazer os final que faltar Tipo É se vocês quiserem eu posso Eu posso deixar um também, como eu estou com bastante coisa, pode deixar um servir tipo O 21 Separado aqui ó O 5 aqui ó Vai ser separado para poder coisar depois né Para a gente fazer os final né Vai ter outro final que eu vou fazer rápido Como a gente vai deixar o boneco morrer Eu também não sei velho, vou ter que ver né Vou dar um estilo da anel e deixar ela derrubada para depois fazer Essa ai eu lembro Essa ai eu lembro O Metal of Eagle e o Hope of Eagle no valor e desça a escada Entre pela porta e desça a outra escada Se você encontrar a Bel novamente Elisa Encontra a Bel E novamente Elisa Responda Yes Eu não estou Não estou indo morrer Empurre todas as pedras Que Elas caem e quebram as correntes Quebram as correntes Não Eu vou fazer só isso aqui A gente vai terminar dentro do laboratório Vai terminar depois Já me ordei de pouco Acho que dá para jogar mais um pouquinho Vei A gente volta se der coisa errada A gente volta se der coisa errada possível Eu não tenho nada aqui velho Caramba que pertei Vou botar o bagulho antes da gente perder tempo A gente perder tempo Jill Você está vivo Eu estava preocupado Porque eu pensava que você estava Comece a falar Calma, eu não queria fazer isso Acredite, eu posso explicar Não te mentir Não te mentir Estou a coitada da vida Podia deixar ele morrer Para eu adaptar e vai ficar com duas Mas não quer duas Por enquanto você vai ver Que eu vou fazer o final Verdadeiro primeiro O Barry Silva roubado Mas depois você vai ver Será que ele deixou a gente ver A sanduíche né Então Tá Obrigado Obrigado Jill Ah Save Barry found É mas Mas dá para ele morrer ainda Isso Olha Ah 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 ... Ah 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 Não dá para empurrar aqui não velho? Não dá para empurrar aqui velho, olha como assim. Não dá para empurrar. A conta da mãe dele, se jogou. Essa história é triste pra caramba o que fizer com essa menina. Fica de família, o pai e a mãe devem matar o todo. Rezo na carta. Ah, minha querida Lisa, dia a dia noto como minha consciência me vai abandonando. As injeções que põe a mãe nos homens de branco fazem que o tricor diminui. Hoje me pego outra e me digo que era nutritiva. Depois das injeções, a mãe não pode pensar e se põe triste e se surpreende porque não pode recordar todo o tempo. A mãe está assustada, assustada de ouvir tudo. Os recordos de papi de ti e de vós, de vuestras caras de lo que faziam juntos. Tudo está empezado a desvanecer-se em lugar oscuro de minha mente. Lisa, Lisa, o que daria por já ter um beijo e abraçado agora mesmo. Para poder conservar os maravilhosos recordos que tenho a ti e a tua papa. Lisa, não podemos seguir aqui. Temos que escapar. Escucha, Melissa. A única oportunidade que temos de agir é quando nos levamos ao lavatório juntas. Pretenderemos estar inconscientes e quando os homens de branco nos miram, nos arriscaremos. Quando salgamos daqui, buscaremos juntas a papa. Vale preciosa se for, Lisa. Em 1960, Jessica Treva. É a catada da mãe dela. Quero fugir, mas acho que não deu certo. O que aconteceu aí, então provavelmente não deu certo. O velho está vivo? O velho está vivo. Eu não acredito que essa coisa está realmente morta. Deixe esse lugar para mim e vá em frente. Ok. Ok. Vai comigo, ó. Calma, velho. Eu ia fazer isso aqui, só arrumar. Ah, tem barra pra caramba. Então, graças a Deus, olha. A gente vai seguir adelante. Vamos terminar aqui no laboratório mesmo. Coitada da Lisa. Ui, caramba. É como se fosse um chefe, a Lisa, né? Mas não é um chefe mesmo. Será que dá para derrubar de outro jeito também, dando tiro? É um que ahς mordivo. Não é um chefe, não. Aqui é o lugar lá do do coisa, né? Acho que nem na original abria, velho. O que tem aqui, sei lá, velho. Nunca tinha a vida no original Não tem vida não, sério Pô, no original tinha Tem um monte de vida, não tinha nem lugar pra coisar Não tem vida no mesmo não Caraca, os caras sabiam onde que é o lugar pra coisar Caralho, a gente já tá aqui, tá longe até Esse jogo é mó, viu Ele é original Esse aqui é uma versão melhorada do original Vamos parar, vamos terminar no elevador Aqui no Será que o elevador é muito grande É, já vai dar uma da manhã É Break, indo a batalha usando o Gil Desça pela escada da esquerda e pega o Rainbow no chão E o modo disco no baú Eu sou o único que o baú É Os três modos disco É, tem que pegar os modos disco É, tem que pegar os modos disco É Vou pegar o 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 Vou pegar o modo disc falol né, modo disc É só 96 A intenção total Depois quando eu for chefe chegar eu vou pegar um monte de... É isso então pessoal, vamos terminando aqui né, começo do laboratório, o laboratório a gente continua depois Aí aqui no outro não tinha, no outro acho que tinha um baú e tinha um bagulho só para salvar Aí em outro lugar não tinha bagulho só para salvar, só tinha acho que um baú só amigo, não tinha bagulho para salvar Aí eu vou Ali é onde dá para fazer os final né, por isso que eles separaram, sempre separaram para fazer os final É isso então pessoal, então dá para viajar melhor de perto Vamos, mais para que dá para viajar é assim É isso pessoal, deixa eu deixar ela em uma posição aqui, ficar mais legal entre o baú e o negócio aqui ó É isso pessoal, vou ficando por aqui A gente terminou a parte da Lisa aqui, a parte da caverna toda né Fizemos a Lisa tipo, a Lisa como se fosse um chefe, um bozinho né A história triste é dela né, dela e da mãe dela né, que infelizmente ela não conseguiu escapar né O pai dela acho que também, uma coisa lá que ela que encontrou a parte Mas o pai dela acho que também usava para a diferença e não sobreviveu Eu acho que a mãe dela também não sobreviveu e é só ela que sobreviveu Acho que ele colocou dois tipos de coisa, mas a mãe dela não sobreviveu a um tipo e ela sobreviveu ao outro né Assim, é, faz aquele sujeito de dispensa e os outros cientistas arrombados né Feliz história né, deles aqui, pelo menos ela teve um descanso né Ela caiu lá, talvez ela não tenha morrido, talvez ela esteja lá debaixo da mansão já há anos e anos até agora Talvez de repente até pode aparecer aí em coisa lá, alguma coisa né De repente eles foram vasculares na mansão de dispensa de novo lá no fundo Apesar que a raciocínio foi destruída né, acho que não sei, acho que também talvez tenha sido por saco Mas talvez até, quem sabe, aconteça isso né, de coisar né, vai saber né, não sei como que os caras da capa tá fazendo mas É isso, então a gente continua né Vamos fazer os bagulho no monte igual, vamos salvar a mão do Barry e agora vamos salvar o Chris né Que é o final para coisar né É, é que no outro lá eu mesmo fiz o final, não fiz o final melhor de todos que ia salvar o Barry e o Chris O Barry morrer, mas eu não sei o que que eu fiz de errado que o Barry morreu, eu não sei velho Eu, sinceramente no casco lá eu não sei o que que eu fiz de errado para o Barry morrer velho Eu não sei velho, tinha que fazer o bagulho do Gil, tinha que fazer o bagulho do Gil Sanduíche lá e tal Que eu não fiz né, que foi no outro arranjo de mod eu fiz né, mas ai a gente vai ver certinho o que vai fazer né É, deixa eu ver, acho que é só isso mesmo Deixa eu fechar aqui o detonado Esse aqui do laboratório né Esse aqui do lado Esse aqui do jogo Esse é o último É, acho que Eu ia dar até para fazer né Se fosse até duas e pouco da manhã Uma e pouco da manhã Mas vai ficar muito tarde que ela Tentar ver se amanhã eu consigo cursar Se amanhã eu tenho que fazer o Gil ao Fever Se der um O outro multiverso vai ser mais para fazer as missão né Não vou fazer o bagulho lá do Eu ia fazer até com o Smith Vou tirar o bagulho dele lá para ganhar mais o negócio Mas deixa para lá velho vou fazer não, apesar que eu vou perder um dinheirinho do jogo e porque fazer o bagulho lá não dá, o louco esquece deve ter gente que deve ter conseguido fazer tudo lá os viciadão lá, pegar todas as skins mas infelizmente não dá não só por aí, o Smith já tá bom não vou cuidar mais lá não e ele nem é tão má que as coisas né mas é isso, a gente vê amanhã a gente vai tá dando um futebolinho, depois a gente vai ser depois desse vídeo aí, vai ter o voltar com o FIFA agora eu tô pensando se eu vou a Eurocopa depois daquela Copa acabou, a gente foi campeão né o outro foi, a gente já foi campeão na Copa do Fico Agosto, não sei se eu vou com a Euro ou se eu vou na Copa do Mundo feminina lá pra gente terminar né às vezes eu acho que eu jogo até a Copa do Mundo feminina pra gente apagar o FIFA né ter um pouco mais de espaço né aí vou ficar jogando em FIFA e talvez aquele descendente às vezes, tipo não, um dia assim sobrar tempo de jogar tal, e eu junto com o Multiverso né talvez, e se eu continuar jogando ele, mas a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui no canal então é isso aí pessoal, deixa o like pra te ouvir seu nome no canal se inscreva vou indo nessa, mais uma para o Resident Evil os quinta aí, provavelmente a próxima vai ser a última parte do Resident Evil a gente vai terminar né a série aí, agora, depois nós vamos começar de novo jogar de novo, agora não sei se eu vou tentar jogar pra zerar rápido, zerar em menos de 3 horas pra pegar a lança granada e a pistola Samurai Edge a pistola que dá três tiros seguidos rajada é bom pros bichos comuns, mas acho que pra Hunter é, Hunter em diante, pra zumbi e cachorro mas pra Hunter, Hunter, Aranha, esses aí acho que deve ser meio complicado né mas aí a gente faz esse esquema aí né de qualquer um monte de coisa de barro e depois ou a gente, se a gente conseguir pegar a gente usar a granadeira infinita que tem aí né então é isso pessoal, vou terminando aí a gente vai fazer do Chris também ou eu faço do Chris lá mesmo eu juntar lá, quando eu juntar eu vou fazendo assim eu já vou voltar fazendo o bagulho das armas a 99 não, aí quando eu pegar, quando eu pegar o bagulho eu faço quando eu pegar um creep de arma eu faço né que o cara do cara do Chris é bem mais difícil é bem mais difícil, é bem mais difícil é muito mais difícil, é que o cara do Chris é triste é triste, é bem mais difícil, é como se fosse o modo hard né mais ou menos né mas a gente vai ver se a gente faz o Dajil lá no normal lá e a gente vai fazendo aí eu vou, mas aí eu vou fazendo vendo um vídeo né tipo, ou vejo no celular, ou vejo aqui pelo videogame lá aí eu fico vendo no celular o chat ou vejo como eu vou fazer né ou vejo pelo celular o vídeo eu vou ter que ver qual que eu vou fazer qual que vai ser melhor né que aí pelo menos eu não vou conseguir ver o chat esse que é o foda vou ter que ver qual que é melhor pra ver o chat mas aí, então vou indo nessa eu tô me ensinando demais aqui a gente continua, a Jiu até tá cansada a gente acabou demais a Jiu que é mimi, a Jiu que é mimi né então vamos indo nessa valeu aí, fui, tchau a gente continua no outro dia aí é nóis, valeu valeu, toma a Jiu que é mimi, eu tô louco, eu não tô louco, eu tô chapada a gente termina de uma maneira imbecil e essa aqui é outra, vou entrar dentro da caixa e dormir, tchau vai entrar dentro da caixa eu termino